Fala minha tropa, tamo aqui né, novidade chegando aí, hoje saiu mais novidades aí sobre o jogo e a gente vai trazer um formato de vídeo aí pra vocês, então deixa esse likezão aí se inscreve no canal e ativa as notificações porque tamo saindo da beta rapaziada então a Konami hoje mandou aí várias novidades rapaziada, várias, 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 gameplay, chuteira, uniforme, correção de bug, passe, correção de delay então eu vou começar lendo pra vocês aqui, no site dela ela jogou 3 informações aqui de detalhe de arquivo de atualização vamos começar lendo o primeiro aqui que é 1 barra 3 né, detalhe de novos arquivos de atualização 2.2.0 1 barra 3 e aí vem aqui as correções né rapaziada, vamos lá o novo arquivo de atualização ficará disponível em 16 de 11 de 2022, amanhã ou provavelmente hoje de madrugada né hoje é dia 15, então quando dá meia noite a gente já vai ficar todo mundo em alerta e talvez a gente vai ter um podcastzão aí eu, King, Barão, DM7, Folhinha, Boys, Biel, VS aí esqueci o nome da galera aí, mas são muita gente que pode participar com a gente hoje aí rapaziada então se prepare que hoje a gente vai tá insano aí então vou continuar lendo aqui, os recursos adicionais, o passe de partida é um novo sistema de recompensa dentro do jogo que prêmios serão dados de acordo com a quantidade de partida concluída então depende a quantidade de partida que você vai jogar pra você ganhar esse prêmio de partida aí, entendeu tipo a gente que joga muito vai ganhar muito prêmio, então era o que a gente tava pedindo aí evento, prêmio, essas coisas, vou ler aqui os prêmios que podem vir né os bilhetes de jogador normal são uma nova forma de contratar jogadores partida contra máquina, IA aqui é contra máquina em eventos de desafio agora os usuários podem trocar de time em eventos de desafio com time autêntico olha aí rapaziada, agora a gente pode trocar de time com time autêntico nesses eventos condições do evento sobre a inscrição do jogador em eventos de desafio do time ideal missões de estreia para novos usuários do eFootball olha a galera que tá chegando agora né, aquela galera que fica, mano me dê uma conta aí porra, quando não tá dando um chá aí pra galera que tá começando agora pra fazer essas missões então vai ter muita missão pra quem é novato rapaziada então agora não tem aquela desculpa de ficar pedindo conta né opção alteração de cursor semi-automático aqui ó, a marcação automática, a troca do cursor né, que a gente tem ali pra trocar quando tá marcando semi-automática não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu tô lendo aí, porque essa tela é muito pequena, mas bora lá aqui eu já falei né, eu prefiro marcar no manual, mas ultimamente o jogo tava tão zoado rapaziada que eu tava marcando o semi-automático que é o famoso com assistência né, que aqui já tem embaixo quando a alteração de cursor for definida como com assistência, o cursor passará a ser trocado automaticamente com mais frequências tava um pouco de delay nessa troca automaticamente né, tava percebendo às vezes demorava demais de trocar e acabava bugando rapaziada então parece que a Konami agora vai dar essa corrigida aí né, vamos ver aí deixa eu só ajeitar um pouco a tela aqui pronto, parece que a Konami vai dar uma corrigida aí e vamos ver aí quinta-feira né alterações na quantidade de jogadores registrados em seleções eu acho que isso aqui é o banco né, vai entrar mais jogador no banco da seleção não é do time da gente não mas opções de filtro para a lista de jogadores normais é ali, quando a gente vai contratar aquele jogador normal lá tem aquela opção de filtro né então vai ter mais aqui novos idiomas e exibições holandês, sueco e grego atualizações e edições o processo de atualização de vez do jogo e outros dados será realizado ao acessar o jogo pela primeira vez depois da instalação da atualização os dados a seguir foram atualizados esses dados que eu vou ler aqui agora rapaz foi atualizado no jogo então, muita coisa dados do time fotos, gráficos e dados dos jogadores alguns jogadores vão vir com a foto nova né uns que a gente tem fotos e dados de técnico também uniformes gráficos dos estádios aqui serve para o console mas também deve melhorar o gráfico do estádio e do mobile chuteiras narração fotos de novo aí aqui o que eu falei para vocês correções e ajustes a jogabilidade o drible a implementação de melhorias na resposta ao alterar alternar entre driblar normal e acelerar com a bola implementação de ajuste para que ao alternar entre driblar normalmente e acelerar a bola os comandos direcionais sejam refletidos com mais precisão então agora vai ter mais precisão quando a gente rapaziada fazer o drible né vamos ver né a redução na aplicação de inércias em curvas e ângulos ao acelerar a bola estava muito lenta essas coisas implementação de ajuste para que ao passar a bola para o adversário seja mais improvável ocorrer um contato e um tropeço no jogador acontecia esse bug direto correção do problema em que não é possível dar toques suaves suaves na bola ao usar o toque em civo acho que não lembro muito desse toque em civo implementação de ajuste para que seja dado com mais facilidade ao usar o comando de chute longo depois de tentar fazer uma curva aberta dominando a bola correção de um problema em que passos fenomenais ficam difíceis de usar ao driblar enquanto há jogadores adversários por perto até que enfim vai corrigir isso aqui o passo fenomenal demorava demais por isso que muitas vezes a gente nem usava rapaziada o passo fenomenal muitas vezes a gente não usava porque foi muito lento vamos voltar vamos para o segundo aqui né o 2 barra 3 detalhes do nosso arquivo v2.202 barra 3 rapaz é muita coisa rapaziada que ela vai corrigir então é aquele famoso né pelo que a gente sempre conversou né vamos sair da beta assim a gente espera rapaziada assim a gente espera o novo arquivo de atualização ficará disponível a 16 o passe aumento na velocidade geral de passes rasteiro graças a Deus implementação de ajuste em passes rasteiro para que o cursor passe a ser trocado para um companheiro mais adequado implementação de ajuste para que um movimento mais adequado de chute seja usado ao tentar um passe de perto de jogadores adversários boa implementação de ajuste em passes em profundidade para que eles sejam lançados para uma posição que facilite a receptação do companheiro correção do problema em situações de bola solta em que o chute e passe não pode ser usado menos que o jogador chegue na bola primeiro é isso aqui era bugadão velho eu quero que ela corriga aquele negócio tem hora que a gente puxa o contra ataque aí o cara tá de nada a gente rola de vez e chuta de primeiro o cara sempre chuta errado sempre chuta errado isso aí correção do problema de situação de ali aqui o chute aqui vamos ver aqui implementação de melhorias implementação de ajuste a jogadores com habilidade folha seca o chute ascendente para que tentativa desse chute seja mais precisa graças a Deus implementação de ajuste para que ao tentar um chute com a bola no ar tanto o chute normal quanto o chute fenomenal passarão a gerar uma trajetória com mergulho opa vai ser mais rápido hein implementação de melhorias na precisão de chutes de primeira a partir de passes rasteiro vindo diagonalmente por trás aqui ó que eu acabei de falar ó implementação e melhoria precisão de chute a partir do passes rasteiro vindo diagonal tá vendo que eu falo toda mão que a gente puxava e enrolava que chutava só chuta errado como se fosse para esse cantejo implementação de ajuste para que frequência de chute cesse a maior ao tentar contra o gol vazio essa também era terrível sem goleiro tentar chutar de primeira defesa implementação de ajuste para o cursor seja alterado para um jogador mais adequado em situações defensivas boa implementação de ajuste para que o cursor seja alterado para um jogador mais adequado ao defender a bola que chega pelo alto com impasse alto e chute de defesa espero que seja isso aqui o cruzamento né que nada mudou continua aquele cruzamento bugado aquele cruzamento terrível rapaziada aqui a maioria da galera só apela para ser sentida né correção do problema em que comandos direcionais não são refletidos corretamente ao marcar de perto em situações defensivas correção do problema em que jogadores fazem marcação individual durante o escanteio pode não lidar ao chegar a bola maneira ao chegar a chegada da bola de maneira adequada aquele bug o bug do gol do escanteio vamos corrigir correção do problema em que jogadores da defesa podem se afastar do gol de forma não natural logo depois de uma cobrança de escanteio boa olha os bugs do escanteio sendo corrigido rapaziada implementação aqui é o goleiro agora implementação de ajustes para que em casa de pênalti seja mais fácil para o goleiro defender e chute rápido ou chute nos cantos palmando a bola para longe rapaz eu não vi a bug nenhum no pênalti né então vai piorar mas ainda pênalti é muito difícil de fazer outras melhorias na jogabilidade vão mexer muito na jogabilidade dessa vez então espero que melhore se dele deixar um pouquinho parecido as respostas de comando o do 21 já está show implementação de ajustes para que o jogador que faça a corrida em tabelinha para frente não desacelere mas sem necessidade implementação de ajustes para que os companheiros que fazem corrida para o ataque levem em conta a linha de impedimento e a posição do corpo do jogador que está com a bola para decidir acelerar ou parar quem mais sofre com o impedimento é eu né implementação de ajustes ao posicionamento de jogadores no estilo de jogo da equipe por fora para que os companheiros não avance demais aumentando o risco de sofrer contra-ataque boa a gente do contra-ataque normal e do contra-ataque rápido agradece implementação de ajustes ao posicionamento de jogadores para que aqueles colocados no centro do campo no plano de jogo partam para as laterais com menos frequência de forma semelhante jogadores colocados nas laterais permanecerão nas laterais com mais frequência implementação de ajustes para que mais fácil para que fique mais fácil para os jogadores do meio campo se posicionarem em espaços espaços abertos implementação de ajustes para que laterais passem ao tentar corrida e ultrapassagem com frequência adequada seguindo o estilo de jogo do time configurado além de ajustes no posicionamento quando estiverem do lado oposto ao lado da bola correção do problema em que o jogo de corpo de um ângulo legal como na diagonal por trás não é considerado falta até que enfim porque aquele tombo de corpo toda hora por trás do jogador a Konami nunca dava falta correção do problema em arremesso lateral em que os jogadores da outra lateral atravessam o campo para tentar receber a bola que bug esse era terrível implementação de ajustes para que os jogadores desviem adequadamente de seus companheiros e de seus chutes vamos lá outra parte rapaziadinha não esquece de deixar o like a última parte é essa aí rapaziada então não esquece de deixar o like comenta bastante no vídeo aí se vocês estão ansiosos porque essas novidades que eu li para vocês aí refletem aí vocês acham que o jogo vai melhorar mesmo vocês acreditam ou vocês não acreditam mais que isso aqui é só lero lero papo papo da Konami eu particularmente estou acreditando muito dessa vez né é aquela a esperança é a última que morre dessa vez vem muita correção gameplay um bocado de coisa rapaziada tinha ficado a tela branca aí mas já corrigiu então vamos lá lendo aqui eu já li várias vezes para vocês está chato já esse negócio que chega dia 16 correção gerais aplicada para mitigar ou eliminar erros exibido abaixo agora vem o que a gente queria correção de vários bugs de vários erros vamos lá o aplicativo pode fechar por conta de um erro tinha de muita gente acontecendo isso durante o escanteio pressionar o botão alterar VLS eu não vou entender mas acho que alterar o cursor repetidamente fará com que ele pare de funcionar durante o reinício rápido pressionar o botão de pausa não pausará o jogo é isso aqui não pausa mesmo não durante o tiro de metas o botão mudança de posição exibida incorretamente como ativo antes do goleiro ajeitar a bola é mesmo depois de marcar o gol a carta do jogador pode não ser exibida na posição correta por conta da proporção da tela do dispositivo depois de marcar um gol os gráficos da carta de jogadores ficam distorcidos no momento da exibição em Futebol World meu time a exibição dos uniformes não está consistente eu nunca tinha visto esse bug em evento de Futebol World autêntico a quantidade de reserva registrada de seleções nacionais é de 7 em vez de 15 agora as das seleções vão passar para 15 no banco deixando claro aqui não é o time da gente aqui é só seleção ao usar a escolha automática dos jogadores no plano de jogo antes de uma partida teste o substituto pode ser colocado entre os titulares ou entre os reservas e não pode ser recolocado entre os substitutos em evento de Futebol World autêntico os números de jogadores podem ser diferentes dos números oficiais ao distribuir o ponto de progresso na tela de experiência após jogo os pontos do canto superior direito da tela pode não ser exibido depois de acelerar o processo de organização de uma partida com um amigo uma mensagem de alerta sem relação pode ser exibida depois de fechar uma sala de jogo de partida com um amigo uma mensagem de alerta em relação pode ser exibida essa aqui pode ser no tutorial do treino de nível a marca laranja não desaparece mesmo depois da conclusão do treino depois de comprar o pacote a mensagem objetivo concluída exibida incorretamente mesmo que o objetivo relacionado não tenha sido concluído em certas telas o título exibido no topo da tela não combina com o conteúdo melhorias gerais implementação de ajuste ao algoritmo de distribuição de pontos ou opções distribuição distribuir automaticamente do progresso do jogador que é da distribuição de pontos ao jogador automaticamente se eu não me engano uma verdade uma variedade de ajuste menores foram feitas em todos os modos e na partida para melhorar a experiência do jogo então é isso aí rapaziada a Konami lançou as várias melhorias agora a gente espera aí com toda a certeza que vão melhorar o jogo vem aí o T-Football Festival a gente aguarda que sejam uns eventos da hora uns eventos que a gente tanto precisa tanto esperava essas são as novidades aí do dia tá macioso só falta só hoje e amanhã rapaziada de quinta-feira aí eu acho que o jogo não volta de manhã ainda né tem essas seleções que hoje provavelmente assim que o jogo liberar a gente vai poder jogar no off com as seleções brincar um pouquinho e aí a gente vai ver a jogabilidade como é que tá se já tá como ela falou vamos dar uma brincadinha no off aí com essas seleções tem aqui o International Cup que eu expliquei ontem pra vocês vai vir que é igual Copa do Mundo lá só que é contra a máquina espero que a máquina é no gaiole aqui é o Festival da Moeda e aqui vem os Epic Big que é o Maradona Neymar Neymar da cartinha Premium aí Maradona Epic Big né é isso aí rapaziada vem o Match Pace isso aqui eu tudo expliquei na live pra vocês ontem só que eu tô dando uma passadinha aqui se eu não me engano aqui você vai essa daqui são Prêmio valor e a Premium você ganha um Neymar e um Messi agora não sei se é pro seu time mas só pra jogar esse evento e é isso aí rapaziada então deixa o like vamos trazendo mais novidades aí hoje se for ter o podcast a gente não sabe no canal dos meninos qual vai ser mas vamos trazer aí vamos tá com vocês aí tamo junto provavelmente amanhã tem live esperando a manutenção né vamos ver se não tiver tem King tem Barão tem M7 os meninos vão tá aí quinta-feira a gente tá de volta lembrando rapaziada a partir de quinta vou jogar um pouco com a qualidade do jogo reduzida porque meu Poco X3 Pro queimou não sei como já levei aqui no conceito e o cara disse que só pode só semana que vem tentar dar uma ressuscitada nele então eu vou começar uma campanha no canal aí pelo menos vou botar um terço só pra gente comprar um celular novo pro canal então esse dia eu vou fazer aqui no meu celular pessoal aqui reduzido mesmo o gráfico porque ele esquenta muito é um iPhone XR mas quem sabe aí quem joga ele pra jogar a quantidade de hora de live que a gente joga ele esquenta muito e vai ficar travando o jogo pra mim então é isso aí rapaziada mas eu creio que Deus tá no comando né então nada a reclamar só agradecer a gente joga no modo reduzido aqui por enquanto quando ele consertar eu vejo se vai dar certo se vai conseguir rodar e aí eu vou avisando pra vocês rapaziada ele tá aqui não liga não faz nada já deixei no carregador o dia todo não sei o que aconteceu então tamo junto deixa o like se inscreve no canal e amanhã tamo de volta aí rapaziada com as lives vire aí todas as novidades manutenção e é isso aí tamo junto like 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 comentem bastante valeu tropinha tchau 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 tchau